Tito Barriqueno, deputado, o senhor propôs um projeto que multa aqueles que se envolvam em brigas generalizadas em eventos esportivos. Já temos o Estatuto do Torcedor, o seu projeto vai além de uma forma como o senhor mesmo falou, mais ágil. Sem dúvida alguma, a violência nos estádios, a briga de torcidas aflige não só os torcedores, mas aflige toda a sociedade paranaense. Quem de nós, mesmo quem não vai aos estádios, concorda com as brigas e com os problemas que ocorrem nos estádios. E o estádio é um local de alegria, é um local em que as pessoas vão, é um local caro, porque o futebol é caro. E o futebol depende de investimentos, e a briga acaba com investimento e prejudica o time. Eu sou atleticano, eu sou torcedor do Atlético, eu sou membro da Torcida Fanáticos, inclusive, e nós somos totalmente contra a violência. Nós não aceitamos a violência em hipótese nenhuma. O problema que está acontecendo hoje é que os CNPJs das torcidas organizadas acabam sendo responsáveis por brigas que não têm origem em membros da torcida. Porque é muito fácil punir o CNPJ de uma torcida organizada, quando ela nunca participou. Então, eu pensei com a minha assessoria, o que nós poderíamos fazer dentro da nossa competência. Eu gostaria de criar um tipo penal, para ser bem sincero com vocês. Tipo penal, para ser ir no código penal, mas não posso, porque compete a União Legislativa do Direito Penal, artigo 22, inciso I da Constituição Federal. Seria um deputado federal e aprovação do Congresso Nacional, nas duas casas legislativas. E o que é, por demais, difícil. Então, uma solução seria a multa administrativa. E a multa administrativa funciona. Funciona e funciona muito bem, até porque ela não está embasada em todos os princípios que têm o direito penal. Não para defesa contraditória, decisão de primeiro grau, segundo grau, STJ e STF. Não, a multa administrativa. Se estiver no trânsito hoje, por exemplo, estacionou em local errado, o que acontece? O valor vai para o seu CPF. Ou melhor, é vinculado à placa do veículo. E quando você for emplacar, vai ter que pagar aquela multa. Então, isso mexe com a sociedade. Então, nós pensamos nisso e achamos que a solução seria o quê? Multar. Mexer no bolso desses brigantes, porque ninguém quer brigar. Estádio é um lugar de alegria. É um lugar que as pessoas vão gastar dinheiro, porque é caro manter o time de futebol. Nós sabemos. E quem não sabe, é só olhar quanto custa a folha de pagamento do Atlético, do Rocha ou do Paraná. Então, a ideia dessa multa administrativa é justamente essa. Punir os infratores. As pessoas me perguntam, mas como é que nós vamos punir? Nós vamos ter uma polícia administrativa para fazer isso? Não precisamos, pessoal. É a coisa mais simples que existe. Porque as brigas acontecem aonde? Ao redor dos estádios. O que nós temos sobrando ao redor dos estádios? Câmeras de alta resolução e Full HD. Todas têm. Estádio do Coxa tem, do Furacão tem, do Paraná tem. Então, podemos em momento posterior verificar as câmeras. Quem brigou e passar a caneta, pessoal. Punir. E vai buscar seus direitos na justiça. Então, mexer no bolso talvez seja uma das soluções para começar a enfrentar esse problema de briga entre torcidas. Porque torcida única, data máxima vênia, é um absurdo. Só que hoje não tem outra solução. Eu sou totalmente contrário à torcida única. Eu acho que tem que ter duas torcidas. Tem que ter a torcida do Coxa xingando o Atlético, o Atlético xingando o Coxa. Dentro de certas regras tradicionais do esporte. Agora, briga física e questões que envolvam violência não são aceitadas no futebol. E qual o valor dessa multa? O valor dessa multa que está estipulado, se não me engano, pode chegar a 25 mil reais. Que é um valor alto. Isso ainda está sendo estudado, o valor. Mas a intenção é inequívoca. É inserir em dívida ativa para o Estado cobrar em momento posterior, através dos seus órgãos competentes. E até, se possível for, tem que estudar isso, a inscrição do próprio Serasa. Para trazer uma consequência imediata ao brigão. Porque, caso contrário, tudo é muito difícil de comprovar. E esse projeto será apresentado quando? Já foi apresentado, já passei para a minha assessoria. Agora é uma questão procedimental. Não sei se já entrou, mas está entrando. Eu já tenho conversado com vários deputados e todos estão apoiando essa ideia. Então, essa é uma das muitas medidas. Inclusive, eu quero propor, em momento posterior, uma CPI. Uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, das torcidas organizadas e das brigas nos estádios. Qual que é o objetivo da CPI? Porque uma CPI, ela tem uma função de polícia. É quase policial. Eu fui delegado, eu instauraram inquéritos policiais. E uma CPI tem poderes similares. Poder de polícia. Então, para apurar, o que está acontecendo? Porque hoje está tendo muita hipocrisia. Torcidas estão sendo punidas quando não são responsáveis pelas brigas. E aí, se tapa o sol com a peneira. Porque ao invés de se enfrentar o problema, simplesmente se punem as torcidas organizadas. Hoje, já adianto para vocês, o grande problema que nós temos são os comandos. São comandos, são grupos que são autônomos, que não têm vínculo com as torcidas, que saem dos bairros para brigar. E algumas pessoas me perguntam, por que não se punir a entrada nos estádios? Eles não entram nos estádios. Eles não querem entrar e não querem pagar. Eles vão não brigar. E usam a camiseta do seu time. Ou do Coxa, ou do Furacão, ou do Paraná. E causam uma confusão. Então, nós temos que punir. Temos que punir penalmente? Sim. Temos que punir administrativamente? Eu acredito que sim. E punir de uma forma célere, rápida, como é característica da multa administrativa. Eu acredito que sim.